Vamos ver então como fica amanhã a vida de quem estuda, de quem transita por Curitiba e precisa de postos e também hospitais aqui na capital. Falo agora com Lúcia Piquetti. Lúcia, tá me ouvindo? Uma boa noite pra você. Boa noite, Thaís. Boa noite pra quem acompanha o SBT Paraná. Estou te ouvindo muito bem sim. A gente tá aqui inclusive em frente a um posto de combustíveis. Há muita fila por aqui no bairro Pilarzinho. E agora eu vou trazer a lista dos serviços, né? Como é que funcionam os serviços amanhã na capital? Olha, o Hospital do Idoso Zilda Arns está reagendando procedimentos seletivos. Os demais serviços da saúde funcionam normalmente nesta segunda-feira. Aulas em colégios estaduais de 68 cidades do Paraná foram suspensas hoje. A orientação da Secretaria de Estado da Educação é pra que os pais procurem as instituições pra saber se vai ter aula amanhã ou não. Na rodoferroviária de Curitiba teve uma redução no movimento hoje, nesta segunda-feira, de 20,5% na comparação com outras segundas-feiras normais, né? Então teve essa redução nesta segunda-feira. A Prefeitura de Curitiba suspendeu também a circulação daqueles carros administrativos. A prioridade é pra circulação de ambulâncias, também de viaturas da Guarda Municipal, dos carros que levam a merenda escolar, também dos carros da FAS, da Fundação de Ação Social, que fazem o trabalho de resgate de moradores de rua aqui na capital paranaense. Essa é a prioridade de circulação amanhã. Os sacolões da família da Prefeitura, eles vão abrir, mas apenas nesta terça-feira, três vão abrir. As unidades Jardim Paranaense, Carmo, Boqueirão e Pinheirinho. São quatro unidades, portanto. As outras não vão abrir nesta segunda-feira. Já os armazéns da família, os armazéns esses, todos os 33, funcionam normalmente nesta segunda-feira. Então, esse é o panorama dos serviços aqui na capital paranaense amanhã, terça-feira, depois desse dia atípico em que os postos voltaram a receber combustível por aqui.